Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Porque eu bati o carro, eu vou ser preso, velho, e você vai dormir e vai foder hoje à noite, mano. Entendeu, velho? Entendeu, mano? Você vai foder hoje à noite e eu vou posar na prisão lá, mano. Entendeu, velho? É essa fita, mano, que eu tô brabo. Calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que que aconteceu lá em... Não interessa. Não interessa. Isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Grava. Oito de seis... Isso aí interessa, velho, a galera. Não trabalha, João. Trabalho, velho. De que, homem? De nada, meu irmão. Trabalho ou não trabalha, João? Trabalho de nada, velho, sem fazer nada, 24 horas na rua, velho. Não bata mais na mãe, não. Bati na minha mãe, não, velho. Tá aí ela pra dizer pra qualquer um, velho. Ela chamou, ela lhe prendeu dentro de casa, né? E se chamou a polícia. Ela me prendeu dentro de casa pra não ver eu fazer bagaceira na rua, velho. E por que tu não se conserta? Oxe, porque é bicho solto, é bicho solto, meu irmão. Mas tu agora é bicho preso, meu irmão. Oxe, eu posso ser preso hoje, mas amanhã eu tô solto. E aí? Aí vai matar quem? Oxe. Fique na sua, ninguém não vai saber não, velho. Não mata não, João. Mato, velho. Que atitude de garotão, é atitude de garotão, meu irmão. É que nem caba homem, velho. E tu é garotão, velho? Sou garotão, velho. Sou garotão. É a galera lá da Grota do Cigano? Não, não importa. A galera dá onde é, velho. A boa, os garrafão que pegavam, vão lhe dar um pau. Oxe, pau e a pistola. É, ô, exatamente. Você mexe por acaso com o tráfico ali na região? É, com força. Com força? Com força. E você não tem vergonha não de falar que mexe com o tráfico? Eu, vergonha pra quê, velho? Pra quê vergonha? Lá tirar uns três aninhos, uns dois aninhos, ver o que tem pra nós, né? Você acha que isso é natural, é normal, me sei, lidar com o tráfico de drogas? O tráfico agora tá normal, né? Fonte de renda. Gera lucro pra você? Não só pra mim. Pra muitos? Você acha que não? Bom, segundo a polícia, tem algumas passagens, inclusive duas passagens pro homicídio. Você tem isso mesmo? Só duas. Além dos homicídios, você tem outras passagens? Tem. Por quê? Tráfico, falsificação ao tráfico, homicídio, falsificação ideológica, formação de quadrilha, furto qualificado. Tem uns beozinhos, tantinhos.